É, um senhor carinhoso e a fofa da namoradinha resolveram meter um roubo no motorista de Uber. Tem mais! No mesmo dia, eles resolveriam um chá de fraldas com a caranga. Ah, vou dar um rolê. Só que nesse rolê, eles tomaram o merecido e sonhado bote. Cleuton Barbosa, na tela. Vocês pensaram que eu falo essa coisa, né? Roda! Um me encorpou por trás, com a faca no meu pescoço, o outro com a faca na minha barriga, da frente. E se eu reagisse, eles iam me matar. Tu meteu a faca no pessoal do cara ou foi isso? Não, só, sem barriga, já tava atrás, aí eu coloquei com a mãozinho dele assim, ó. E coloquei a faca, falei que ele reagiu só. A equidão do DF Alerta mais uma vez acompanha o trabalho da Rotam, Ondas Ostensivas Táticas Motorizadas, que fez a recuperação desse veículo, que havia sido roubado. Um adolescente que dirigia em alta velocidade, ainda pegou a contramão na épia, um horário de bastante movimento, mas graças à ação dos policiais, ele foi detido e o carro recuperado. Os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. Solicitaram pelo aplicativo sentido Valparaíso e no meio do caminho eles me renderam e quando chegaram na direção do Valparaíso, na divisa, eles me abandonaram na estrada e levaram o carro. Os policiais militares patrulhavam a épia sentido sul, indo pro núcleo bandeirante, passando em frente ao shopping, perto da estação do metrô. Quando avistaram este veículo, eles pegaram o primeiro acesso e começou o acompanhamento. O menor, que dirigia o carro, decidiu fazer uma manobra brusca, primeiro engatando a ré, depois pegando a contramão. Depois de muito trabalho, os policiais conseguiram deter o adolescente no cruzeiro e recuperar o veículo que havia sido roubado. Pedimos para ele parar, ele não parou, deu uma ré na contramão, na épia norte, vários veículos ali transitando pelo local, deu uma ré, quase bateu em vários veículos, pegou o sentido novamente contrário, o sentido norte, ali para o cruzeiro, na contramão. Andou aproximadamente mais um quilômetro na contramão, voltou para a faixa normal, entrou no cruzeiro e dentro do cruzeiro ele e mais a menina abandonaram o carro e começaram a correr. Conseguiu prender a menina alguns metros à frente de onde ele tinha deixado o carro e o rapaz, aproximadamente mais um quilômetro e meio depois da corrida atrás dele. O adolescente, que já tem 16 anos e soma agora a sexta passagem pela polícia, disse que o carro, ele roubou mesmo, pegou uma corrida, simulou uma corrida de Uber a sentido Valparaíso e quando chegou próximo do monumento solário, rendeu o motorista, abandonou ele lá no local e fugiu com o carro. Ele iria entregar o veículo neste final de semana para sanar uma dívida de 450 reais. Enquanto isso, ele estaria indo para um chá de fralda em Planaltina de Goiás. Ele falou que estava devendo uma grana para um traficante na área do Valparaíso e não tinha dinheiro, ia roubar o carro e prender por 450 reais. Como é que pode, hein? A gente rala, paga imposto, procura pagar o carro em dia, é obrigado pagar um seguro e temos que passar por isso. E a pessoa é de menor, logo, logo está aí solto, aprontando. É as leis do nosso país. E hoje, ele está deslocando para a cidade de Planaltina de Goiás para levar a namorada, que também participou do roubo do veículo com chá de fralda. Depois ele retornou para o Paraíso e entregou o carro para o receptador. O menor que já tem homicídio foi apreendido mais uma vez pelo crime de roubo. Além de cara de pau, esse diviso já tem quatro roubos de veículo. Roubo é aquele crime que é praticado com violência e grava ameaça. E além do homicídio praticado na área do areal, há um ano atrás, ele falou que tirou 45 dias preso, saiu e me informou que foi um homicídio com requisito de crueldade. Não tenho medo, não vou me intimidar. Def alerta. Na verdade, na lata. Não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo. E aí Paz saw